Música 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 são muito pequenos Não! 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 Você não é muito saudável. Vocês são muito saudáveis. Se você puder te agradecer a sua irmã, como você puder te agradecer a uma mulher? Se você não me maria, você não vai usar sua própria sangra. Se você não me aflita. Não! Não! Mãe? Você é a divórção. Mãe? Você é a divórção. Tem que olhar o dinheiro. Para não ser válido porque você não foi saudável. A conveni. Mãe ? Oi? Uma mãe mentira. Você podejam ela. Não. Mas minutem... Você diz a hora que vamos lá. Masなら para toda um garamossa. Nossa mãe dizer. Fica eight. Fica mais mal. Fica party. Fica dora, fica. Fica de tal dora. Ficou diz porra, takes de casas? Mas não, fica mais mais recalc Sudan chat. Petro merida. 片に近ぼ入れて アウトのクリスチャンを変えられない えっ? Either you are going to where you want to go or you go back into the house Ha! At least Where's your mind? Be still on you, in your mind Mama, why You're soud in jail? Ah! It is idle, Mama is jail Mama, I am jail You wanna be jail? Mama, I am jail Let me sing for you Just me ready to dance, soon Well, y'all Be ready to dance Where are you? You are part now Eu estava dançando Réefs Eu estou Puts! Eu estou falando Eu tenho com que ti Eu estou falando Vão ser, voví-se. Vão ser, voví-se. Eu faço isso porque... Aonde é? Aonde é? Olá, meu nome é para mim? Como? É o que é eu? Mas vai fazer isso aqui que você quer fazer isso? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que está aqui, vamos lá. Vamos lá. Mãe, por que você acha que você ia pedir para você? Por que você acha que eu ia pedir ela? A razão que eu ia pedir ela é porque eu queria pedir ela. Mas você fez ela. Lembra? Não tem nada. Mãe? Você acha que eu ia pedir essa música só para o seu celular? Não diga agora. Eu sou uma pessoa que eu ia pedir para você. E você está sendo jelotas? Ei, não! Você não quer que ela venha para você para dar dinheiro. Você pode ter seu próprio dinheiro. Sempre beca. Ei! Mãe, mãe? Mãe, mãe? Entra a mãe. Eu portei na minha casa. E eu portei para mim. Eu portei, eu vou... Eu portei... Eu portei... Eu portei... Mandou... Vamos... Eu portei.. Eu portei para você... Você找ou você. Tio, tio... Deixa o tema de empate. Tio, tio... Tio, tio... Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? Obrigado. O que é isso? O que é isso? Como você está? Meu irmão, minha mãe me deu uma baguinha para me trazer para... Você tem que... Ok. Ok. O que é isso? O que é isso? Você tem que ir. Ei, eu estou com a casa. O que é isso? Ei, eu estou com a casa. Como você está? O que é isso? O que é sua mãe? A casa da casa. O que é isso? Meu irmão, não dá uma baguinha para mim. O que é isso? Anko é hoje? Anko é ficar coração tão定 transition Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Eu preciso ir para sempre. Eu preciso de algo para fazer. Eu estou aqui em Congo. Aqui em Congo. Aqui em Congo. Aqui em casa. Você está falando de um pouco. Você está falando de um pouco. Eu vou te dar 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 um pouco. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Eu vou vir agora Eu vou vir agora Eu vou vir agora Mãe Anayou 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 Vô títê Mãe Como é? Está se cama? Ok Estão postadas? Estão postadas? Eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado. Ana, Ana. Ana, Ana. Where have you been all this while? I've been at home. I've been at home. As you can see, I'm trying to own the Jane and the... Ana, Ana, Ana. Wait. So, you mean you have been in this village? And you cannot know where your friends are. I am in my father's house. Helping my mother. Doing some jobs. You know, if you are looking for me, you know where to find me now. This is my father's house. So, um... Sir, yes, I... Are you sure that everything is open? Ana, everything is not open. What is the problem now? I'm busy. I'm not hearing anything. I have noticed something. You are not even yourself. I am your friend. I know when you are okay. I know. What is happening between you? Nothing is happening with nothing. Nothing. It's the usual thing, you know. Nothing, nothing. You are lying to me. And you know me. I am not lying to you. I am fine. Ure, I am so sorry. You are lying to me. Do you know that Ure is my enemy? A friend to my enemy is also my enemy. I don't want her to be like Ure. And she has chosen me to be like Ure. So, I don't have anything to do with Teknokoli again. O que é isso? Oi! Sim, eu estou muito busy. Eu não quero discutir sobre o qual é o qual é o qual é o qual é o qual é. Eu quero discutir sobre o qual é o qual é o qual é o qual é. Se você quiser discutir sobre o qual é o qual é o qual é o qual é. Podemos conversar com algo? Só se dizer, deixa eu ver se eu dar uma coisa para beber. Agora você vai vir. Eu vou esperar para você. Você está esperando para mim? Não quero esperar meu tempo. Não quero ouvir o qual é o qual é. Eu tenho um salão. O que é o que é? Ei, Adama vai para a igreja. 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 Neste localites. I veja que nosso glória estava no caminho. Agora ele está alineado. Amen! Oh, meu Deus! Eu estou a feliz. Eu estou a feliz. Se, a feliz é a feliz. Eu estou a feliz. Eu estou a feliz. Just imagine. Pode gravar o seu talento acerto. Você está a feliz. Eu estou a feliz. bom Só que gabi para mim. Você trata a sua necessidade. Na situação é o que seria ela? Uma situação de tendência de ser eu. Ou o que foi que você aproveite? O que foi que eu갈ia de mim? Ela missa! courtesy porque dizem que IFE manda ela. eu vou continuar a praia A tarde, um dia para comunicar Vámonos é congô, idag, é tão feliz, eu estou feliz eu não estouffer eu não estou mondo mãe de Deus eu estou jätte a terra eu estou aqui um homem um homem você lembra durante um homem Como eu sinto assim? Eu sinto assim! Você precisa de fazer isso Então você tem mais milagrosos Eu sei que você tem mais milagrosos Não se preocupe! Não se preocupe, eu entendo Você pode se ver com as coisas de sua família Vamos continuar agora Vamos continuar agora Vamos continuar agora Quem falou isso? Quem falou isso? Quem falou isso? Fkm Vem ind Alzheimer Ficamna O que ele disse? Ficamna 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 Olha para respectful Ficamna Não! Eu sou uma mulher que me mandou para mim. Eu sou uma mulher que veio para mim. Ela veio para me marcar. Ela veio para mim. Ela veio para mim. Ela veio com uma grande moto. Você não me perguntou antes de ir. Eu não sei. Eu vou ver a grande moto. Eu vou ver a pessoa que eu vou ver. Eu vou ver a pessoa que eu vou ver. Eu estou cantando. Eu quero ver a pessoa que está pequena. Deixe. Não se preocupeu. Eu não pedi de eu para mim. Eu tenho que ver. Eu vou ver. Então, eu passo a passo. E aí? Eu estou feliz. E aí? Hey! You can't stop, are you? Let me have you. Hey! Oure, Ma, tomorrow you will be leaving this house to your husband's house. That means you will be getting married. I want you to be a good wife You know the Bible says A man shall leave his family And cling on to his own wife What does that mean? Your husband, you are his friend You are his family It does not mean that those other ones are not his family No He will come close and you both men want Take care of him Love him Respect him Basically the Bible commanded A man will love his wife And the wife in turn will respect the husband Sarah called her husband My Lord That is to say Call your husband My Lord Your husband is your crown Of glory He is your head Respect him You know Magnus you marry He is only a Congo Tolerate him Tolerate him Respect you see What scatters marriage today Is when a woman begins to hold to herself with a husband For a problem And when there is a problem Marriage will collapse here Then he will be an arousal That is the kind of woman I want to be free Be safe And not to be heard Be quick to respond to your husband's needs Even though you want to make your point You can't Don't talk Yeah 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 Sometimes you behave like Well I'll call you Congo Have fun Love Like 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, não. 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 eu não. Oh Faith, what else do you want me to do? Why give me a child only to take it back? Why give me pleasure only to guarantee you so much pain? Please be sad. Please be mine. You take it back & leave my daughter alone. Don't tempt me! Take mine in bed! Take this pot and leave my little girl alone... Please. Please... I am so sorry. Oh! Please. Leave my baby alone. Leave her alone. I will give you one punish me. Leave her alone. Oh, God. Leave me alone. Leave her alone. Leave her alone. Grandma, please help me. Help me. Grandma, please save my child. What else to do? Please help me save my child. Where? Where, my daughter? I forgot to talk to you. I promised you on my deathbed. She didn't leave me for anything. Grandma, how would I have blessed you? The way you knew I loved you since you were born. I'm not love. I've kept this book. I've been a bit. I promised I was going to come back to you. I'm not kidding. I kept my work. I'm not kidding. I'm not kidding. I want to go. I'm not kidding. I'm not fucking chilli. I just haven't beaten my thumb. I'm not kidding. I don't want to go. Jerry Trump can do it. I don't like that you're being my soul. I'm not kidding. You're not kidding. I'm not kidding. Andes que ver! Saber! Norman! 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 What is this? Baby, what is this? Talk to me Talk to me It's me, come on A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Now, now can you, can you imagine, can you imagine, that Ulrem and the husband have been in this community for weeks, and they didn't give it fit to pay me homage, eh, to the head of the family. Is it good? Is that how to live life? I learned her daughter is even sick Onto death Maybe Maybe what? Maybe what? That is not an excuse not to pay me home Not to visit the head of the family That is not an excuse Okay, anyway Her evil ways have started to haunt her All the things she did in the past Have started to taunt her You see But it is unfortunate That is an innocent child That is going to pay the price I learned she's living well Whatever sickness it was It was healed with her hand Who cares Who cares about healing with her hand Maybe we'll know Maybe we'll know We'll know We'll know The prince He will not stay one place He will not sit down one place Is it not the church? Is it not the place to do spiritual things? Must the priest be going up and down the community? He's moving from place to place Visiting people Everywhere Visiting people Anyway 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 He is going to go like the other priest went When it's time for him to go He must go Come here to cause problem in the community Let's wait a lot That type of preacher That type of preacher I have to take it I don't know But he will not go anywhere He must be I need to look at them He must learn He must speak I need to look at them He must approach iki I need to look at them I don't know He needs to be He needs to be Hiving people Majesty perquè A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Sanda I'm grateful Having somebody like you Because you're willing To have a chance And thank God Thank you very much I'm happy that I work on this community Not just happy that I work on this community I'm glad that young people like you Have identified yourself The young man that is doing it There are two things you need to have in mind Being very clear to God Being hard working And you're stressed a lot Everything you keep your hands into A lot of love That is the only thing you need for A young man like me Is he a goal set up for the members of this community You are the reason why this community You come in the morning and sleep at night Because you know that there is a hope That is bright For the community members For Nigeria and Africa So continue in whatever you do May the God who starts Continue to be with you And strengthen you In order to do Remember that You are blessed You are blessed You will succeed No man Man Come in and sit down You look very worried But don't close to me Begum 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 O que é isso? Eu tenho que ser aposado com Deus e Mãe Maria. Eu não sei porque eles decidiram abandonar me, mas não me lembro. Não beijos, Dr. Rahman, porque a bênção de Deus é após você e não é a paz. Não, Dr. Rahman, não é a paz. Eu quero que você seja aqui e agora. Eu quero que você, quando eu falo de uma pessoa, eu quero que você seja bem, eu quero que você seja bem, eu quero que você seja bem, eu quero que você seja infantil. I love your hope Your data is yours Your data is yours I will come and get you Thank you, Father Thank you Thank you Have you heard about Siri? What happened to her? She raised sickness so I heard that she cannot do what she means She's smelling like a dead body That's how you can't sit down with Well, I'm not surprised But when she was working up and down Sleeping with different men Who knows what she has contacted? Probably HIV I heard that she's a drug addict Stuck her That one is zero to kill Have you heard that you really really cost her? Yeah She's ready with that bad shit She came to take care of me She's completely I thought she's the one I heard She's in the Congo She's in the Congo Come and follow me Let's go Good Good Bye 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 Adada, adada, adamos dia, mano. Oi, vamos. Adada, 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 adada. Adada, 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 ad Eu quero tomar uma caissão de rádio. O que está acontecendo? Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! 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 Ei, ei! He is a harmony, spiritual, and a relief in the world. He is very powerful. He has come to cleanse the compound and save us from this republic that begins to speak. We don't believe in this! What do you believe? We are Christians! We are Christians. We have been praying and praying a lot and a lot. That is why I went and brought in. Your father believed in this. My father believed in this. Our grandfather believed, our great-grandfather believed in it. Why not? Why did they allow you to do this one? O que eles lhes permitiam? Você decidiu sua espécieira? Minha espécie não vai se matar. Ok? Minha espécie. Então colar Arbaliz, o espiritualista, a médio doce , que é muito forte para formar e dar a limpa da compara antes que todos os homens morre. Aguante! Arbaliz, ritualista. G вся. Aguante! Ele pediu-lo e você avisou, você vai. Saí aí. Boa aí, eu vou para o seu lugar. Locação também. Você está indo para o seu próprio, você está indo para o seu próprio, você está indo para o seu próprio. Você está indo para o seu próprio, você está indo para o seu próprio, você está indo para o seu próprio. Você está indo para o seu próprio, você está indo para o seu próprio, você está indo para o seu próprio. Você está indo para o seu próprio, você está indo para o seu próprio, você está indo para o seu próprio. Você está indo para o seu próprio, você está indo para o seu próprio. Você está indo para o seu próprio, você está indo para o seu próprio, você está indo paraению. Amém. O que é isso? This is terrible, really, really true, but there is hope, and I am sure that Nuri will not die, she will definitely come out of peace. I have told you to stop worrying yourself, all will be well with you and one. Okay, in no distance, she will be up and running with her two legs, so stop bothering yourself. Let me go. Let me go. Let me go. Just come over, come over here. Come here. Now, listening to me and obeying my instructions seems to be a problem for me. How many times have I warned you? So, if you have not seen yourself from that household of Han Lottery, you will not listen. Okay, no problem. Let him be picked himself again. Let him be picked himself again. And I will send you packing to go and move in with them to the house of Han Lottery. Hey, nonsense. Why are you going to go? No, sometimes I don't understand. No, we will not understand. It's just a harmless mistake. Besides, those people are your family things. What is it now? Yes, my family things. Is it your family? I said, don't associate with my family. That's what I said. My family. Don't associate with my family. You will not hear. No problem. We shall see. Repeat it again. You will see what I will do. Don't protect my family finding out because I will pay the rent on JON Monthly. You will not care. You will not charge them any problems, running through you at yea, thank you. At the same time, let them hear. Don't surprise me. Namaste. CSS6 Você vê, se nós não fazemos algo muito rápido sobre essa doença, essa doença pode levar a morte. Deus forbid, meu filho não vai. Você não vai para a terra. Minha esposa vai viver e viver muito tempo. Você não diz que essa doença pode levar a morte de Urema. O que eu estou dizendo é, Urema, se você tem algo que você quer saber, ou você quer dizer, por favor, vá em frente e confesse, para que nós possamos ajudar você. Confesse! 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 Eu vou ajudar você! Confesse! Confesse! Fé, confesse! Fé! Fé, fã. Fé! 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 O que vem, vem. Você tem feito algo melhor para o outro, em passado. Você tem esquecido que ela não tem dinheiro que ela tem dinheiro de legais de morrer de pessoas. Do you understand? E praticando a halote. Sim, a halote. Tudo isso, essas coisas, se você endures, essas coisas, você não pode voltar a fazer o presente. Isso é o que eu estou dizendo. Se ela tem que fazer isso, ela tem que nos dizer. Então eu vou, como um homem, saber o que fazer para ela, ajudar ela. Ancora, Ancora! Não tem nada a dizer. 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 Oh, Deus, você não tem nada a dizer. Isso não é a dizer. Eu sou seu in-lo. Isso é minha mulher. Isso é o meu filho. Isso não tem nada a dizer. Não tem nada a dizer. Meu Deus, você é um homem. Meu Deus, meu Deus, eu não tenho para mim. Meu Deus, meu Deus, eu não tenho para mim. Como o Senhor, a Deus, o Senhor, a Deus, o Senhor, a Deus, a Deus. Senhor, a Deus, a Deus. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? a gente não pode ter que ver. Você é o mesmo. Eu marrii minha esposa como a vida. Eu era o mesmo que eu não sabia. Eu era o mesmo que eu era. É isso que você tem. Eu sou o mesmo que você era. Eu sou o mesmo. você e a sua mãe e a sua mãe para descobrir o tipo Ainda tranquilita, a gente ainda não vai ter nada, que 되�a firme, alguma persona ela seria. Sim, sim. Então eu sou uma preγάTUra colega. Uma road pastor. Mas часов um filho atrás do quê? mas não quando você é um adulto, você está entendendo, que cada bebê é puro. Eles também disseram que ela gostaria de ser pamperado quando ela vem para o mundo, e que se não pampera, ela vai voltar. E eles disseram que ela gostaria de ser uma pessoa, de ser uma pessoa, de ser uma pessoa. Eles disseram que o bebê é puro. Naquela época, o bebê é puro. Mas isso é uma pessoa. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por isso. Mas eu acredito que essa é a mão de Deus, resta-se em uma pessoa. Quando nós estamos hoje, nós dizemos que o Senhor, amém. 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 O que é isso? 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 have come to give us our way. Father, Lord, I've come before you, O Lord, because I know that you are the only hope and the grace that I need to carry out this assignment. Lord, I have that assignment. I have a challenge. O Lord, because I've seen that in this village, there is a need for your spirit to come down. I've seen that in this community, there is a need, O Lord, for you to come and show that you are God. There is evil in this community. I know there's a reason why you've sent me to this place. Lord, I have come, O Lord, to ask you to give me that power that I need. I've come, O Lord, to ask you to give me that grace that I need. I've come, O Lord, to ask you to give me the spirit that I need to carry out this assignment, especially for this one that is before me. Spirit of God, I beg of you this moment. Oh, Lord, I call upon you this moment. Father, Lord, I seek your grace this moment. Father, Lord, I call upon you. and I know how hard you feel for you. I know how hard you feel for you, but you need to take care of me. Sorry. I know how hard you feel for you. I know how hard you feel for you to do it. É isso aí. Amém. 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 Eu acho que você tem algo a dizer. Sim. O Espírito de española te sexo no ajudeva. Leve aí. Eu me matar. Eu me matar! Eu me matar. No o bolo! Eu me matar. Eu me matar meu irmão. Eu me matar. Eu sou um filho de Deus. Eu vou colocar a enferma sendo que ela se escasse e morresse. Papá, você é um espírito? Papá, eu estou de enfermo. Eu vou morrer, morrer e voltar para a morte. Sim, o fogo da morte. Sim. Você tem uma chance de refelir e aceitar a Christ. Você quer refelir e aceitar a Christ? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Música 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 Música